Alunos do ensino fundamental do quarto ano da Escola Municipal Professora Lúcia Neves de Niur, do bairro Brasil Novo, participaram de mais uma etapa da oficina de produção de videoclipe, baseada na música Olhos d'Água, do compositor e cantor Zé Miguel. Esta oficina faz parte do projeto Ciência Vai à Escola, que recebe recursos da sociedade brasileira para o progresso da ciência. O projeto Ciência Vai à Escola é uma iniciativa da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, que tem o objetivo de levar o conhecimento científico para a escola. A Embrapa, a empresa onde eu trabalho, tem um programa chamado Embrapa Escola, então casou o objetivo dessas duas instituições para elaborar esse projeto chamado Ciência Vai à Escola. O objetivo é desenvolver práticas educomunicativas para popularizar a ciência agropecuária e florestal e os objetivos do desenvolvimento sustentável, estimulando o interesse de estudantes do ensino fundamental e médio, pelo conhecimento científico, a partir do acesso a informações sobre resultados de pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Mapá e pelos parceiros. Nós estamos trabalhando nesse projeto Olhos d'Água com os alunos da escola professora Lúcia Deniur, é uma escola municipal que temos à frente a professora Silma Santiago. E com esse trabalho nós estamos fazendo uma divulgação científica do projeto Olhos d'Água, que tem por objetivo falar da importância da conservação das nascentes. Esse projeto, ele aborda a questão da importância da conservação das nascentes dos igarapés. Esse projeto Olhos d'Água, ele foi desenvolvido com a Embrapa, que é uma instituição de pesquisa, e o IEPA, que também é outra instituição de pesquisa. Então, quando nós estamos fazendo esse videoclipe, ele vem, numa linguagem popular, mostrar qual a contribuição dessas instituições, que a gente fala que é a contribuição da sociência para a sociedade.